O Ministério Público de Santa Catarina investigou o uso irregular de um veículo da Secretaria de Saúde de Trombudo Central. Reportagem no ar. O caso envolveu a filha de um servidor público de Trombudo Central que usou o transporte específico para transportar pacientes até a Universidade em Florianópolis. Foi então firmado um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, que proíbe o uso destes veículos para fins particulares. Além disso, a passageira e o Secretário de Saúde de Trombudo Central vão pagar uma multa e ressarcir os valores ao município.